O vídeo de hoje é o passo a passo desse laço. Esse laço tem aproximadamente 11 cm. Para fazer esse laço, você vai precisar da máquina de corta-fita. Eu vou deixar o link de onde comprar a máquina na descrição do vídeo. E você vai usar o cupom IRIS10 que te dá 10% de desconto. De fio de nylon plastificado da agulha número 7 ou número 8. De alfinete número 29. De uma placa de metal adesivada com cola permanente. E de uma tesoura de arremate. Eu vou usar dois pedaços de cada cor da fita com 37 cm. Em cada ponta eu marquei 5,3. Eu marquei 5,3 em cada ponta e prendi um alfinete. Sendo que um alfinete de cada lado contrário. Agora eu vou pegar a fita assim. Vai ficar assim. Agora eu vou dobrar formando uma pontinha aqui. Ficando assim. Vou dobrar mais uma vez. E vou igualar a fita aqui. Eu preciso que essa fita chegue no alfinete. E esse alfinete fique rente a essa fita. Agora eu posso prender aqui. Vem aqui do outro lado também. Agora eu pego essa parte. Do outro lado também. E eu vou prender. Vou fazer isso para poder acertar onde eu vou franzir. Pego a régua. Agora eu vou cortar essa parte. Solta esse alfinete. E esse também. Vou fazer a mesma coisa com a outra fita. Fazer essa dobra. Agora eu faço essa. Formei uma ponta. Assim. E agora eu vou dobrar assim também. Acerto o alfinete. Acerto aqui o outro lado. Agora eu vou pegar essa parte. Vou pôr o alfinete aqui mais. Assim. E agora. E agora. Acerto aqui. Onde eu vou franzir. Vou pegar a régua. Posiciono. E vou cortar esse excesso de fita. Solto esse alfinete. E agora eu tenho as duas peças que eu preciso. Vou começar a franzir. Agora eu vou pegar a outra peça. E vou começar a franzir. Até essa pontinha. O franzido fica assim. E agora eu vou trazer nessa direção. Já vou dar uma acertada na linha. Vem aqui atrás. Vou dar outro nó. Corto a linha. E agora eu vou franzir esse lado. E agora eu vou franzir esse lado. Aqui. E agora eu vou franzir esse outro lado. Aqui. 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 Antes de puxar o franzido. E eu arrumo. Passa a agulha por dentro desse nó. Esse laço fica bem interessante. Esse laço, você pode brincar bastante com as cores, você pode misturar as cores à vontade, que ele vai ficar com detalhe diferente. Você pode brincar com o tom sobre tom, todas as cores com branco, brincar com as cores que combinam, cores claras e cores escuras sempre combinam bem. Agora eu não vou cortar essa linha, eu vou passar a agulha aqui por dentro e aqui por dentro também. Vou passar uma vez, duas vezes. Aí eu venho aqui para o outro lado. Então, passo mais uma vez. E agora eu vou passar aqui mais uma vez e vou dar três voltas nessa agulha. Mais uma vez, pronto. Agora eu posso cortar e agora eu vou arrumar. Passo soltar todos esses alfinetes. Vou dar uma puxadinha aqui. E aí ele vai ficar fazendo essa curvaturazinha aqui na lateral e aqui também. E com essas pontinhas. Na verdade, esse é um laço dupla face. Aqui do outro lado você tem esse efeito. Mas aqui eu vou usar esse lado. Agora é só pegar a fitinha do acabamento, centralizar no meio e fazer o acabamento. Eu sempre faço acabamento com cola quente. E desse lado você tem esse efeito. Vai ficar assim. E aí você arruma. Esse laço dá para você trabalhar com fita de cetim. Fica bem interessante com a fita dupla. E o laço está pronto. Esse laço ele vai ter aproximadamente 11 centímetros. Ele fica bem encorpadinho, como se fosse engomado. Esse aqui, mesmo ele estando na fita de cetim. Ele vai ter uma altura mais ou menos de 3 centímetros e meio aqui. Ele fica assim. Bem armadinho. Esse laço eu fiz na fita de cetim, mas eu testei no gorgurão e também dá para fazer. E esse laço tem um detalhe. Ele é dupla face. De um lado você tem um modelo e do outro você tem outro. Aqui a diferença da fita de gorgurão para o cetim. As duas versões. Depois de pronto, você decide qual lado você quer. E esses dois eu fiz na fita de gorgurão. Se você gostou dos laços, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com mais laços.